Esse vídeo só tem o objetivo da gente interagir para que a gente possa, num conjunto de ideias, entender por que o vigilante não tem o porte de armas. Por que? Eu gostaria que você contribuísse com a sua ideia, o que você acha, o porquê que o vigilante até hoje não tem o seu porte de arma autorizado. Por que ele pode trabalhar armado 24 horas, mas não pode ficar um segundo com a arma fora do seu posto de serviço. Por que? Por que? Eu gostaria da sua contribuição, talvez você tenha uma ideia, o porquê. A pergunta é simples, vou perguntar de novo. Por que o vigilante não pode ter o porte de armas cedido? Por que? O que impede isso? Que ele executa o seu papel armado, mas na sua vida social, como se ele se transformasse em um ET. Eu não entendo. E aproveitando essa grande audiência que está tendo esse vídeo e a repercussão, eu quero convidar você, qualquer pessoa, seja vigilante ou não, a participar do nosso grande evento da área da segurança privada, que são três aulas ministradas por mim ao vivo e eu vou presentear você com o certificado da Vestical Treinamentos e esse certificado válido em todo o Brasil, que é o certificado de participação, aula ao vivo, vamos nos unir. Clica aqui embaixo no link, você será direcionado para o nosso grupo do WhatsApp. Lá não tem que negócio de bom dia, boa tarde, boa noite não. Lá eu só vou explicar o motivo, a hora que terá essas aulas ao vivo e como você vai receber seu certificado de participação. Simples assim, certificado válido em todo o Brasil. Certo? Para valorizar a nossa categoria da segurança. Mais uma vez vou dizer, qualquer um não precisa ser vigilante. Ou você é vigilante ou não, você pode fazer parte desse evento. Clica aqui embaixo. E não esqueça, me responda, por que o porte não foi e não é liberado para os vigilantes? Clica aqui embaixo.